Fala garanjinha, tudo bem com vocês? E hoje a gente vai fazer o joguinho do Puppet. Nicole, eu vou botar um fidget, tá bom? E você vai botar outro, eu vou botar. E eu vou botar, cadê? Fiz que? Cadê esse aqui? Bora lá, eu vou começar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Sua vez. Oi, gatinho. Nicole, cadê o fidget que você tinha botado? Fidget. Aqui, ó. Filho de cara, Nicole, ponto. Não, você tem que ir desse lado, esqueceu? Você tem que ir desse lado aqui, ó. Foi quanto? Foi cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Pronto, foi cinco só, Nicole. Minha vez, né? Bora ver se eu dou sorte. Tiro doce. Tiro doce? Oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Sua vez. Tiro dois. Ai, Nicole, o seis é melhor. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Foi só oito. Bora lá. Cadê minha balança? Eu tirei um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Não vou lá, não. Você tem que confiar em você. Um, tira um. Um, dois, três, quatro, cinco. Aqui, ó. Seis, sete, oito, nove, dez. Pronto. Bora lá. Oito. Então, cinco, quatro. Sua vez, Nicole. Tira dois, meu pai. Nicole, a gente tem que tirar seis, porque aí você vai ganhar. Você vai conseguir ganhar. Tira seis. Não foi seis, mas bora lá. Bora contar. Pera aí. Bora contar. Tem que contar primeiro, Nicole. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Aperta mais uma bolinha. Pronto. Minha vez. Eu espero que eu ganhe. Porque eu quero ganhar muito esse fidget aqui. Esse simpodinho. E esse daqui mesmo, porque esse aqui é muito bom também. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Sua vez. Eu espero que a Nicole tira um. Porque um é horrível. Um, dois, três, quatro. Quatro, Nicole. Não. Não, pera aí. É cinco mesmo. É cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. É cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco. Já tirei isso. Pronto. Deixa eu apertar cinco bolinhas. Eu sou esperta. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. De que a gente tá... Não, depois eu sei. Bora. Tira dois. Não, dois é horrível, Nicole. Quatro, quatro. É, quatro é bom. Ou cinco. Seis é melhor. Nicole tirou sete. Vai, Nicole, aperta sete bolinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, sete. Não, é só sete mesmo. Vai. Eu vou ganhar. Eu que vou ganhar. Eu já tô no... Tô terminando. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Só vê isso. Esse simpoudinho tá maravilhoso. Tira quatro. Quatro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Um, dois, três, quatro, cinco, quinta, seis, sete, oito, nove. Eu já tô quase terminando. Só tem quatro fileiras pra mim. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Eu ganho. Tira. Quatro. Cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Gente, é que a minha primeira é... Sete. É sete. Sete é bem melhor, viu? Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, dois, seis, sete, oito. Não, é cinco. Tá. Assim mesmo. Tava café com leite. Vamos ver isso. Dá um pouquinho. Dá um pouquinho. Dá pra buscar o céu. Não, é um pouquinho. Dá pra buscar o céu. Dá pra buscar o trabalho. Tá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Vai ter nem aí, né? É, Nicol, isso aí era o meu. Não. Me dá aqui. Deixa eu ver. Eu vou colocar pra sua mãe. O meu tá um bandido dessa. Não, desculpa, gente. Vai. Sua vez. Ah. Olha o meu pancinho. Tira quatro. Ai, meu Deus. Um, dois, três. Você pode mais? Brinca, Rayane. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Um, dois, três, quatro, seis, sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Ai, tomara. Tira. Cinquenta. Ai, no cinquenta não tem. Quarenta. Quatro também não tem. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Olha o que eu já vou ganhar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Foi só seis, menina. Que ganha nesse segundo? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ai, ganhei. Eu ganhei. Uai, cadê o tempo? Aqui, ganhei. Nicole perdeu. Dá tempo de mais uma rodada, Nicole? Clarinha, dá tempo de dar mais uma rodada? Deixa eu ver quantos minutos que está. Hum, já são sete minutos. Acho que dá pra mais uma rodada, viu? Bora virar. Vai, bota aqui. Deixa eu começar? Tá. Não, tem que botar alguma coisa. Eu boto, eu boto isso aqui, olha, Nicole. Eu boto o polvinho. O que que você bota? Eu boto o polvinho. Eu boto a massinha. Tá bom, boto a massinha. Cadê o... Eu botei num negócio de praia. Você dá um negocinho de praia? Não tem. Vai, você começa. Você bota a praia e deixa lá. Não. Eu botei numa caixinha de praia que eu tenho. Cadê? Certa lá, pinta. Não, depois a gente vê. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Um polvinho, só nove, viu? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois. Aí, ó, meu, tem um mó direto. Três, quatro, cinco, seis, oito, seis. Vem lá, Nicole. Olha, já? Tira dois. Você? Dois, 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 dois. Dois. Vai, aperta dois. Já apertou dois. Deixa os dois aí. Toma que eu ganho, né? Você vê? Um, dois, três, quatro. Bota cinco. A parte dela vai estar bem. Bota o cinco. Seis! Tirou bem. Um, dois, três, quatro. Ó, gente, a pulseira que eu fiz para a Nicole. Um, dois, três, quatro, seis. Tem tantos filetóis ali. Um, dois, três, quatro, cinco. É cinco? É seis. Seis, sete. É seis, é sete não. Não é. Vai comer não? Três, quatro, cinco. Vamos, mãe. Um, dois, três, quatro, cinco. Pera. Pode comer. Não, eu vou te achar. Tira um. Quatro. Ô, Domini. Cala a boca, menina. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sete. Percebe? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Faça a vez. Tia! Tia! Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Tem ninguém? Cala a boca, menina. Olha, eu tirei doze. Não tira? Foi? Foi sim. Foi, galerinha? Não foi, galerinha? Olha, foi mesmo? Ai. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Falei pra você que foi doce. Nicole sabe contar muito bem, gente. Cala a boca, três, três, três. Um, dois, dois, três, quatro, cinco, seis. Não, esse tanto também não, né? Foi só quatro. Queria trapacear. Doze de novo. Um, dois. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três. Um, dois, quatro. Onde? Eu ganho, galerinha? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Um, dois, três, quatro. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, um, doze. Gente, hoje eu tinha chamado a Nicole para andar de bicicleta. Dois. Tira. Desculpa, gente. Não, não vale isso, não. Tem que jogar ali dentro. Galerinha, tira nove. Um, dois, três. Um, dois, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, cinco. Bom, galera, eu tenho certeza que eu ganho cinco. Quatro, cinco. A galerinha tira nove, senhor. Sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E foi só sete. E eu vou ganhar também cinco. Galera, eu tenho certeza que eu ganho. A Nicole vai ganhar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Ganhei. Ganhei. Foi isso, galerinha. Tchau, tchau. Tchau, tchau.